Na parte final vem o final igual de todas as partes, do Lá, Lá, Sol, Sol, só que a escala é um D7-9 D7-9 que pode ser aqui também, é um D7-9 normal, tradicional de estilo, mais Tônica sétima, quinta, terça, repousa na nona aqui, para dar um instante para finalizar no D7-9, é o D7, primeiro, depois da terceira, segundo, agora A horda é isso aqui, vem caindo, depois toca a nona Aqui eu pus um vibrato, mas é um seca Finaliza aberto aqui Análise por partes do I Feel Good, de James Brown